É, família, o rei do basquete chegou, hein? Tá, entrei aqui num simulator de basquete. E, mano, saudade quando eu jogava basquete, hein? Aí, beleza. O rei faz o quê? Ah, toma então, ó. Faz da onde? Daqui? Toma aí, ó. Nossa, eu sou horrível. Calma, vai ficar aqui? Deixa eu ver. Ah, moleque, toma. Deixa eu fazer de novo. Vocês veem que não foi sorte. Nossa! O rei, família. O rei daqui agora, ó. Toma. Mano, sou o melhor. Sou o melhor. Toma aí, ó. Ah, quase. Tá. Ai, é. Calma aí, tem que ser de lado, né, família? Tem que ser. Oxi. Eu tô errando. Aqui, ó. Toma. Beleza. Vamos coletar isso daqui, que nem sei o que é. É, beleza. Ah, ganhei moneyzinho. Tá. Eu vou ganhando money de acordo que eu vou acertando. Tem como correr? Tem como correr, não. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu posso upar. Ah, moleque. Deixa eu colocar aqui. Menos... Tá. Eu vou colocar... Cara, eu acho que eu vou colocar... Não sei. Eu vou colocar a range aqui. Beleza. Vamos coletar isso dali também. Ah, a gente vai voltar pro spawn. A gente ganhou mais 250. A gente poderia upar? Poderia, cara. Mas eu não peguei. Beleza. Cara, tem como comprar money, velho. Vou comprar o moneyzinho aqui. Vou upar algumas coisas lá, velho. Porque eu tô precisando de speed também. Caraca, os caras com umas bolonas ali, velho. Que isso? Tá. Aqui a gente aumenta mais a range. Speed também. Mais um pouquinho de speed. Mais um assim, assim. A range de novo. Hum, tá. Aqui não vai dar mais. É, acabou. Beleza. Upou um pouquinho. Agora sim, rapaziada. Será que daqui a gente faz? Não vou nem tentar. Porque eu não sei o que faz, não. Tá. Vou conversar com ele. Beleza. Agora a gente tem que vir aqui pra... Ah, a gente poderia ter comprado, né, velho? Nossa. Tá, e aqui aumenta o multiplicador. Bom, eu tô com 400. Que custa 500. Vou comprar mais 5k aqui, velho. É bom que a gente ajuda o jogo também. Tá. Vamos comprar uma bola aqui que seja boa, velho. 5 mil? Vou comprar uma bola de 5 mil. Acho que vai ser aquela dali, hein? É, vai ter que ser essa daqui, ó. Vamos comprar? Beleza. Pega minha bola de basquete. Nice. Olha, o que eu tenho que fazer aqui ainda? Ah, a gente ia coletar, né? Coletei. Tá. Ó, o nosso multiplicador aumentou ali. Fechou. A gente conversa com ele aqui. E a gente tem que falar com outro treinador ali. Ah, mas primeiro... Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ai, foi muito quase, velho. Foi muito, muito... Tá, tomei 100%. Toma. Huh. Nossa. Tô com 3k ali de money. Tá, vou falar com ele por aqui. Hum, tá. Não sei pra que que é, não. Tá, o upgrade. Eu dei um upgrade aqui. Beleza. Próximo upgrade, 22 mil. Tá caro, vô. Tá caro. Daqui, ó. Toma. Pega lá. Nossa. Toma. Ganhei 3k aqui, família. Hã? O melhor jogador de basquete chegou. Fechou. Vamos coletar esses money aqui. Praticar, velho. A gente tem que praticar. Praticar. E eu fazer uma daqui antes, ó. Toma aí, ó. Nossa. Que que foi isso que eu fiz aqui? Eu destruí. Eu destruí. Foi o que? Deixa eu tentar daqui. Toma. Ué, 0%. Ué, não entendi muito bem, não. Vamos tentar daqui, ó. Ah, eu errei, cara. É que daqui é muito fácil, ó. Pô, acertei. Beleza. Eu pensei que eu ia errar. Tá, aqui é o que? Que eu ainda não vi. Ah, são as roupas. Caraca, até as roupas tem multiplicador. Vamos pegar isso aqui, ó. Beleza. Nossa. Que drip. Eu tô dripado. Tá, a gente precisa de um rebuff. Pra gente passar ali pro próximo, ó. Tem outros lugarzinhos também, rapaziada. Tá, aqui a gente faz. A gente não faz daqui. Isso aqui é complicado. Tá, a gente faz mais ou menos daqui, ó. Ó lá, a gente fez. Ganhou 2k. Tá. Diferença. Ah, tem diferença. Tá, eu não sei como é que eu completo isso ali. Participe do Dunk Contest. Não sei o que é isso. Cara, eu só sei que eu vou farmar bastante e vou upar. Ô, mas não é por nada não. Mas eu tô fazendo uma jogada aqui que... Ave Maria. Toma aí, ó. Ó. De costa, família. Tá, eu tô com quase 20 mil. Vou fazer o último logo aqui pra gente fazer os 20 mil. E aí a gente sai, ó. Beleza. Vamos lá upar algumas coisinhas que a gente tem que upar. Vamos aproveitar e fazer isso aqui, ó. Toma aí, ó. 100%. Toma, na gaveta. Beleza. Aí a gente conversa aqui e upa as paradinhas. Colocar a range aqui. Hum, 24. Nossa, faltou muito pouco pra gente upar. Calma aí. Vamos dar um cancela aqui, né? Vamos pegar aqui agora. Toma, dá ali. Fazer de novo aqui, ó. Ah, para que eu errei. Para que eu errei. Aí, ó. Confirme. Nice. Agora que a gente upou, tem como upar a velocidade? Não. Nossa, a velocidade tá cara. Ah, eu tenho que participar disso daqui, ó. Fechou. Vamos entrar aqui. Mano, nem sei como é que funciona, família. Daqui eu já consigo fazer o arremesso ali. Consegui. Tá. Hum... Não sei como é que funciona, não. Tá, é pra ver quem faz mais longe? Que isso, véi? Eu não consigo fazer de tão longe assim, não. Vou fazer daqui mesmo. Fiz 3k. Ah, ganhou uma pontuação até que legalzinho ali, hein? Ah, ganhou uma pontuação até que legal. Bom, acho que eu não vou conseguir, não. Mas eu fiz só uma pontuação boa, cara. Eu acho. Tá. Vamos ver o próximo. A gente tem que marcar uns pontuação ali insano. Tá. Nossa range agora é muito maior do que antes. Toma. Ah, moleque. Só no 100% aí, ó. Toma. Toma outra aí, ó. Beleza? Ali tá aumentando. Então a gente tem que fazer nessa área aqui, ó, família. A gente fazer essa área aqui e a gente vai completando. Nossa, até quebrei ali. Toma outra aí, ó. Mais um. Pega. Ai, família. O pai é bom. O pai é bom. Tô com 25 mil. Vou comprar outra bola ali e vocês vão ver. Cara, o pai não errou uma, família. Eu não erro um. 33 mil. Tá faltando só mais um e, ó. Dá ali. Toma. Vou coletar esse daqui. Oxe, o que eu fiz aqui? Ah, eu fiz de mais longe. Então toma lá, ó. É, aqui também não teve como não. Fazer um aqui só pra gente andar mais rápido. Tô com 42 mil mesmo. Tá, vou ter que pegar isso daqui, ó, família. Nossa, olha que bola linda. Beleza. Nossa, olha isso aqui. Que da hora. Mano, show de bola. Gostei, gostei. Ficou insano. Tá, green duke eu tenho que fazer ali. Tá, vou fazer aqui que eu vou ganhar mais money. Toma aí. Ganhou 13 mil, família. Que isso. Tá, eu tenho que fazer daqui? Será? Toma aí. Beleza. E mais outro aí, ó. Toma. Acabou. Coletei ele. Nossa, eu tô ganhando muito. Tá, ganhei 2 mil. Ah, beleza. Vou começar aqui, ó. 2x. 2x dá muito. Toma. Cara, tô com 60 mil, família. Ah, não. O cara pegou. Vou pegar o boostzinho aqui também. Toma. Ah, eu errei? É, não errei não. Beleza. 19 mil. Agora, como é que dá o rebuff aqui? Que eu sei que tem como dar o rebuff. Ali, rebuff. Tá, up a range ali. Upa, velocidade. Upa aqui também. Aqui também. Os outros não tem como upar, não. Beleza, a gente já upou bastante. Rebuff é quando? Ah, beleza. Eu preciso de 50 milhões. Ah, beleza. Vou conseguir sim. Será que consigo fazer dali, família? Talvez a gente consiga. Deixa eu ver. Ah, sumiu. Ah, não. Não queria. Não queria. Ah, beleza. Não queria acertar mesmo? Queria acertar daqui, ó. Beleza. Não vai. Ai, cara. Não vai. Deixa eu ver o máximo que eu consigo ir. Ó, dali a gente... Ó, 9k. E eu vou nesse torneio aqui, ó. Iniciei em pouco tempo. Vou lá pro fundo. Eu sei que a metade eu já consigo. E eu vou ficar aqui, ó. Aqui eu acho que vai. Toma aí, ó. Ah, boa. Ah, olha a minha pontuação aí. Foi melhor do que a anterior, cara. E como só tinha eu lá, provavelmente eu ganhei. Eu quero ver quanto que eu vou ganhar nisso tudo. Ó lá, eu ganhei. Beleza, eu ganhei um negocinho ali que eu nem... Eu nem sei o que eu ganhei, falar a real. Nem sei. Cara, tem outros mundos que eu queria ir. Porém, a gente não tem o rebuff suficiente. Ó lá, ó. Rapaziada, todo mundo lá. E eu aqui. É isso, né, rapaziada? O rei do basquete tá aqui. Esquece. E é isso, família. Deixa o like e se inscreva no canal. E é isso, família. E é isso, família.